Boa noite, graças e paz a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui dos 60 Minutos, que prazer e que privilégio estarmos aqui com vocês, estamos aqui juntos hoje, o quarteto, o quarteto dos 60 Minutos, eu, Anísio, a Lívia, que nos suporta aqui na parte técnica, também o Mário Roquete, nosso irmão Mário Roquete e o Ricardo Amaral, somos da equipe dos 60 Minutos e sejam bem-vindos, que Deus abençoe a todos que possamos aqui ter uma noite muito especial, né, com a presença dos irmãos, mas principalmente, principalmente com a misericórdia do Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos acompanhado, né, que tem nos guardado, que tem nos dado vitória durante todo esse tempo e louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão na live e que possam compartilhar o link com outros irmãos, que a palavra de Deus seja alcançada por outras famílias, pelos seus amigos, pelo seu colega de trabalho, pelos parentes, né, por outros irmãos da nossa comunidade, que o Senhor, que os 60 Minutos possa expandir, né, para outros lugares, outros lares, outras famílias, para a glória do Senhor. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso desejo, né, que as famílias sejam alcançadas, que a gente tenha oportunidade de poder orar aqui de forma coletiva, né, de conhecer, ainda que a gente não se conheça presencialmente, alguns nós conhecemos, outros não, mas que seja esse tempo especial, é realmente um tempo especial, a gente aqui se reunir com os irmãos, né, para orarmos, para louvar ao Senhor com as nossas orações, né, e hoje temos, vamos ter um tempo de 60 minutos já desde o início, né, com uma ministração e muita oração para que todos os irmãos sejam alcançados através da nossa oração e que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, estenda as mãos poderosas, estenda os seus ouvidos, né, atente o seu ouvido para as nossas orações aqui e sou grato a Deus por essa oportunidade. Vamos orar, Senhor nosso Deus, papai querido, mais uma vez, ó Senhor, nós estamos aqui reunidos nessa live, né, com vários irmãos, né, da nossa comunidade, vários irmãos de outras comunidades, vários irmãos que nos acompanham aqui, que nos dá, que nos prestigia, né, com este 60 minutos, com este trabalho aqui, e que eu louvo a Deus, Senhor, pela vida de cada um, louvo pela vida dos seus familiares, pela vida, pelo seu lar, né, como sempre falamos aqui, que as pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor, que sejam alcançadas pela nossa oração, que tenham coração grato por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, todos os dias, né, desde o nosso levantar, desde o nosso caminhar, o nosso respirar, porque nós podemos estar aqui nesta noite, reunidos, ó Pai, porque o Senhor tem guardado a nossa família, obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor tem, ao longo desse tempo, nos protegido, o Senhor fez o sacrifício ali na cruz do Calvário, o Senhor reconciliou as nossas vidas com o Senhor, com Deus, e hoje nós podemos ter paz em Cristo Jesus, e louvo a ti, ó Senhor, pela vida de nossa comunidade, pela vida do quarteto 60 minutos, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão nesta live, que o Senhor visite o lar de cada um, visite a casa de cada um, visite a casa dos seus parentes, e derrame a tua bênção, ó Pai, as tuas misericórdias, sejam estendidas, ó Senhor, por todos os lares, por todas as casas, Senhor, para todas as pessoas que nos acompanham, e aqueles que ainda serão alcançados pela palavra, ainda serão alcançados por esta live, ó Pai, pelos 60 minutos, abençoa, Senhor, continua abençoando o nosso trabalho, nós sabemos das dificuldades, nós sabemos dos contratempos que acontecem, antes mesmo de nos reunirmos, mas o Senhor se faz presente, o Senhor é quem cuida de tudo, ó Pai, não adianta, nós não precisamos ficar ansiosos, porque o Senhor cuida de tudo, e no momento certo, o agir do Senhor sobre as nossas vidas, tudo isso para a glória de teu nome, Deus, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, ó Pai, pela grande oportunidade de estarmos aqui, neste momento, nos reunindo para glorificar e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus, amém, amém. Maravilhoso, irmão, temos aqui a oportunidade de podermos falar, né, do amor de Deus, como eu sempre falo assim, que é um privilégio, né, poder compartilhar esse tempo tão especial, porque é um tempo especial, eu sempre falo que eu espero ansiosamente o culto, o trabalho dos 60 minutos, né, esse trabalho de oração, eu espero ansiosamente porque é uma oportunidade que nós temos para compartilhar as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos problemas, porque nós temos problemas, aquele que não tem problema, eu estou para conhecer, né, quem não tem alguma dificuldade, eu estou para conhecer, todos nós temos, e, por exemplo, comentava aqui com os irmãos, antes de entrar nessa live, que ontem, eu retornei de viagem, eu e minha esposa, com mais a minha cunhada e meu cunhado, de uma viagem que a gente estava de férias, no domingo, né, foi tudo certo, na segunda, pela manhã, eu trabalhei, e na terça, ontem, já na segunda-feira, né, a gente tem o encontro dos pregadores na sexta, na segunda-feira, antes de ir para lá, eu cheguei com a dor, uma crise diária, que me atacou de uma maneira muito forte, me, fazendo com que eu tivesse dificuldade em movimentos, de andar, de deitar em pé, não tinha posição, né, então, são problemas, são contratempos que, que vem pra, acontece no nosso dia a dia, mas, para a glória do Senhor, estou aqui, em pé ou de pé, né, com vocês aqui, na minha casa, minha residência, né, podendo transmitir, é, e agradecer a Deus pela cura, pela cura que ele me atendeu, né, preparando pessoas, preparando médicos, que puderam me atender ontem, às onze e trinta, chegamos em casa quase meia-noite, mas hoje estou aqui, para a glória do Senhor, porque o Senhor é quem cuida de nós, e também prepara pessoas para cuidar de nós, isso que é maravilhoso na obra de Deus, então, por isso que eu sempre falo que é um tempo especial, estar aqui com vocês na live, compartilhem, não deixe de compartilhar com outras pessoas, provavelmente você conhece, né, pessoas que estão necessitadas, ou pessoas que querem agradecer, simplesmente agradecer por uma bênção recebida, pelo livramento que o Senhor deu, é uma oportunidade muito especial de digitar aqui no seu, no nosso, no chat, dessa live, né, e você compartilhar com outros irmãos, com pessoas que você ama, até com pessoas que talvez você não ame tanto, compartilha, 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 compartilha para que essa pessoa seja alcançada pela palavra do Senhor, para que essa pessoa seja alcançada pelas misericórdias do Senhor, e é tremendo a gente estar aqui, né, eu não sei vocês, mas eu me alegro, eu fico muito feliz, eu me empolgo de poder falar do amor de Deus, eu me empolgo, eu me encanto em falar das coisas de Deus, porque Ele tem sido bom, porque Ele é bom, o amor de Deus me contamina, o amor de Deus me constrange a não ficar calado, não tem como não falar das coisas que o Senhor tem feito em minha vida e na vida da minha família, então louvo a Deus por esta rica oportunidade de estarmos aqui reunidos, amém? E aí, como eu sempre falo, que uma grande oportunidade é a gente orar coletivamente, né, ter a oportunidade de orar pelas causas de outras pessoas, por causas que muitas das vezes são causas semelhantes às minhas, semelhantes às de outros irmãos, de outras famílias, são problemas que tanta gente enfrenta, né, sozinha ali no seu canto, conversando com o Senhor, mas nos reunimos e nós compartilhamos essas dificuldades, nossos pedidos aqui e oramos de forma coletiva. E a resposta vem de quem? Não é do Anísio, não é do Mário que orou, não é do Ricardo ou da Lívia, não, a resposta vem do Senhor, a resposta vem dos céus, vem de Deus, mas, numa comunidade de fé, nós nos reunimos para orar e somos gratos a Deus por esta oportunidade. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, que ele entre com a providência necessária, que você possa, através da palavra de Deus, ser transformado, ser transformada, porque este é o grande mistério, né, da palavra de Deus. E nós estamos falando, né, de uma série, como eu falei, eu fiquei quase três semanas viajando, né, com a família, mas hoje estamos de volta, né, e estávamos falando de uma série sobre a jornada da ressurreição, né, teve o primeiro trabalho apresentado pelo Eduardo, né, que foi logo o culto de Ceia, depois tivemos o Luiz, né, foi a segunda apresentação, na semana passada nós tivemos o Renato Cobra. Então, para você que ainda não assistiu essa série, vai lá no nosso, no nosso canal, assista, seja no aplicativo da Borda, seja aqui no canal do YouTube da Borda, você vai ter a oportunidade de poder acompanhar essa jornada, né, que a gente está falando da jornada da Páscoa. O que essa jornada tem a ver com a minha e com a sua vida? O que ela transforma? O que ela transformou? No que ela transformou? É importante que você saiba, né, aqui a gente dá uma, faz um pequeno, faz uma pequena administração daquilo, né, referente a essa série, mas você que tem oportunidade, tem o seu celular, tem o seu computador, seu notebook aí, consegue fazer, consegue acompanhar, né, as pregações que foram ministradas, seja presencial, aqui na Igreja Batista da Borda de São Bernardo do Campo, seja através dessa, das gravações que eu vou falar pra você que você não vai se arrepender, você vai ter a sua vida impactada pela palavra do Senhor. Este é o grande propósito, né, de nossa comunidade, que as pessoas sejam alcançadas, que as pessoas sejam transformadas, né, não pela administração em si, mas pelo poder da palavra de Deus, que ela é transformadora, ela é impactante, ela é constrangedora, e as pessoas são convidadas a ser transformadas pelo ouvir e pela fé na palavra do Senhor Jesus. E nesta, neste último domingo, com o Renato, foi ministrado o livro de Romano, no capítulo cinco, nos versos um a onze. Provavelmente eu não vou ler todos os versículos, né, porque nós eh temos um tempo avançado e gostamos muito de orar pelo junto com os irmãos, pelas causas dos irmãos, pelos pedidos dos irmãos e já podem colocar aqui o seu pedido de oração para que a gente possa orar junto com os irmãos, tá? Vai colocando que não deixe de compartilhar e que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Livro de Romanos, capítulo cinco, versos de um a onze. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. o poder da ressurreição, né? O poder desta reconciliação da Páscoa. O Luiz, na semana passada, ele falou, né, sobre o que aconteceu, né, o que que a Páscoa proporcionou para o povo judeu. O povo judeu, ele foi libertado da escravidão, do cativeiro do povo, do povo egípcio, né? E para a vida daqueles que são os cristãos, para nós, né, que somos filhos de Deus, povo de Deus, né? Como que foi essa, esse impacto? O impacto, ele custou, o que ele trouxe pra nós foi a libertação de nossos pecados. Ele nos livrou, né? Ela nos livrou o efeito dessa transformação, foi que ele nos livrou da escravidão, do pecado. Portanto, uma vez que fomos, que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. E o que Jesus Cristo fez por nós foi por meio da fé que Cristo nos concedeu. Versículo 2, do capítulo 5. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Versículo 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento da perseverança. Amém? E a perseverança produz um caráter aprovado e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que ele nos deu o espírito para nos encher o coração com o seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Tremenda essa palavra. É pouco provável. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando éramos ainda pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos alvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus que nós com quem fomos reconciliados por meio de Jesus Cristo. E a Páscoa mudou o destino da humanidade. Mudou o destino da minha vida. Mudou o destino da sua vida. Como a palavra de Deus assim, ó. Pois já mostramos que todos os judeus gentios estão sob o poder do pecado. Nós estávamos sob o poder do pecado. E é interessante que Paulo fala lá no livro de no livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 19, né? Nós temos uma ação pecaminosa, né? A nossa herança adâmica que traz o pecado, né? Diário em nossas vidas. E Paulo, ele é um homem sábio e ele falou assim, lá no Romanos 7, 19. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim, o faço. E nós estávamos separados do amor de Deus. Como já confirma as escrituras. Ninguém é justo. Não existe um justo. Nenhum sequer. Ninguém é sábio. Ninguém busca a Deus. Todos se desviaram. Todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem. Sei. Nenhum sequer. Mas, seguir, né? Como a gente já falou, que essa jornada da ressurreição e a Páscoa mudou o destino da humanidade, que é uma afirmação, né? Ela traz os benefícios. E quais são os benefícios que a Páscoa nos traz? Né? Lá em Romanos 5, 1, diz assim, ó. Portanto, a vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. E o que foi que Jesus Cristo fez? Ele veio em vida. Ele veio na forma de homem. Ele sofreu todas as dificuldades, todas as tentações que nós passamos aqui também na Terra. Mas ele resistiu, né? Ele venceu o pecado. E para resgatar a minha vida e a sua vida, ele foi sacrificado ali na cruz do Calvário. Mas o mais importante não foi somente a sua morte, mas foi a ressurreição. Porque hoje, né? A cruz está vazia. Jesus Cristo, a grande vitória do povo de Deus, a grande vitória, a grande transformação da humanidade, foi justamente a ressurreição. Foi a morte de Cristo e a sua ressurreição. Porque se não tivesse acontecido a morte de Cristo, pela minha vida e a sua vida, nós seremos um povo derrotado. Mas Deus nos amou e Deus entregou o seu filho ali na cruz do Calvário, para que ele morrisse por mim e por você. E hoje nós temos paz com Cristo, a paz de Deus que habita em minha vida, na sua vida. Ela é uma realidade. Nós temos dificuldades, nós sofremos tribulações diárias. Nós continuamos errando, né? Mas o Senhor é misericordioso. Ele morreu pelos meus pecados, pelos pecados que eu ainda vou cometer. E me amou e se entregou pelo meu pecado, pelo seu pecado. E essa palavra, ela é transformadora. Essa palavra que vai, que tem o poder de transformar a realidade da humanidade, a realidade do homem, a realidade da mulher, da criança. Não importa onde você esteja, tenha essa palavra guardada no seu coração, para ministrar, para falar para aqueles que precisam. Porque a palavra de Deus, ela é transformadora. Ela muda a sua história. Ela muda a minha história. Ela tem este poder. Basta você crer. O grande segredo é você crer ao ouvir a palavra, a palavra de Deus. Creia, simplesmente creia neste poder. Creia nessa palavra. E não guarde no seu coração essa palavra. Leve essa palavra transformadora para aqueles que necessitam. Jesus Cristo morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. E pelo pecado daquele que ainda não conheceu a palavra. Para aquele que ainda não foi alcançado por essa palavra. Então, não se cale diante da oportunidade de falar do amor de Cristo. Não se cale. Quando você estiver com a oportunidade de falar que Jesus ama. Ama aqueles que creem. Ama e que entregou a vida dele para mudar a sua história. Para mudar a minha história. E hoje nós temos paz com Deus. Paz com Cristo. Amém? Louvado e entrandecido seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui o nosso trabalho com as orações, né? Nosso irmão Ricardo, pelos pedidos, apresentando os nossos colegas que estão aqui, os nossos irmãos que estão junto com a gente. Amém? Ricardo, Deus abençoe em nome de Jesus a cada um aqui presente. Amém, amém. Graça e paz, irmãos. Que bom saber que a não é justo, mas a gente é justificado, né? E pela misericórdia de Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos. Peço perdão se a minha avó estiver um pouco fã. Eu tô bem gripado. Minha filha pegou gripe, eu levei ela no hospital. Acho que eu acabei pegando gripe dela, mas graças a Deus tô conseguindo ficar firme aqui. Durante a semana, se puderem orar por mim, também agradeço. Bom, o nosso pequeno grupo aqui de sempre, né? É muito bom estar reunido com vocês novamente, né? A Adriana Odoni, a Adriana Ferreira, a Cássia, a Renata Grupo, a Araceli, a Janete, que eu tive a oportunidade de conhecer presencialmente lá na sala da IBD, né? Muito bom te conhecer, Janete. Deus abençoe. Temos orado por você. A Ivone, Tori e eu. Ó, eu tenho memória boa, tá? É... Se você puder, Tori e eu, eu não lembro o seu nome. Eu lembro que lá no antigo 60 Minutos você colocou o seu nome aqui pra gente poder lembrar. A gente gosta de citar os nomes. Se você puder dizer quem é o eu, pra gente poder orar por você, tá bom? Eu te agradeço. A Adriana Campos, a Cátia Regina, a Tânia Tarkani, a Ivone, o Edgar, a Dona Creuza, a Virginia, a Kelly, Cláudia Neves, Marleninha, nosso grande e pequeno grupo que temos aqui todas as quartas-feiras. Se eu esqueci o nome de alguém, depois os irmãos citam aí também, tá? Mas é muito bom estar com vocês. Bom, vamos orar então, começar nossas orações pelo primeiro pedido, que é o da Adriana Odoni, né? Ela tem orado aqui conosco por problemas renais, né? Teve que colocar catéter, tudo. A gente sabe que problemas nos rins é algo bem complicado, só quem tem ou quem teve sabe da dor e sofrimento que é. Então, vamos orar pelo pedido da Adriana. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida da Adriana Odoni, Deus, pra que o Senhor possa continuar cuidando da saúde dela, Deus. Ela está aguardando uma nova cirurgia nos rins. O Senhor sabe aquilo que precisa ser feito. O Senhor conhece todas as pessoas que estão cuidando dela, os médicos. O Senhor posso abençoar todos que estão, toda a equipe médica que está cuidando desse tratamento, pra que possa correr tudo bem. Se ela tiver que fazer essa cirurgia, possa ser segundo a tua vontade, no seu tempo. Ela não venha sentir nenhuma dor. A recuperação da cirurgia possa ser ótima. Ela possa voltar a fazer suas atividades normalmente. Ela também pede por outras pessoas que estão enfermas. Senhor, que o Senhor possa estar derramando cura. Quantas pessoas, Deus, têm passado por enfermidades ou têm sofrido por alguém que está enfermo na família? Tantas doenças que temos afligido, né? Vírus e mosquitos que picam e tantas outras coisas que parecem que são fúteis, mas que trazem doenças graves. Nós pedimos que o Senhor possa curar cada pessoa que está enferma entre o nosso grupo, também os irmãos da borda e toda a nossa nação, Deus, pra que o Senhor possa abençoar as equipes médicas desse país, são pessoas que estudam e se dedicam aí pra cuidar de todos os enfermos. Peço que eu possa abençoar não só a Adriana, mas todos os irmãos que estão enfermos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tá mudo, Mário, o seu microfone tá fechado. Desculpa. Boa noite a todos, graças e paz. Uma alegria sempre estar com vocês em oração. E hoje é um dia especial também, porque duas pessoas me pediram oração e eu vou orar pela Cássia, né? E depois por essas duas pessoas e pelo Ricardo também, pra que Deus estabeleça a saúde dele. A Cássia pede, ela agradece em primeiro lugar, né? Por Jesus, por tudo que tem feito e por fazer entender que alguns acontecimentos são livramento em nossas vidas. De fato, a gente, muitas vezes, a gente não entende pelo que a gente passa, né? Me faz lembrar a história de José, né? José, imagina, foi vendido pelos irmãos, né? Como escravo lá pro Egito. Depois ele é preso, né? Quando a gente trabalha na casa dos nossos capitão da guarda lá, o Potifar. Mas ele nunca, nunca reclamou de nada, sempre buscou a Deus, sempre honrou a Deus. E depois ele é colocado no segundo lugar na hierarquia, né? Depois de Faraó. Você vê que Deus tinha um propósito na vida dele, né? Apesar de tudo que ele passou, Deus queria livrar o povo judeu da fome, né? Então, muitas vezes nós também passamos por tantas coisas, por tantas dificuldades, tão sofrimento que a gente no primeiro momento não entende. Mas se a gente lembrar de José e de tantas outras, né? Pessoas da Bíblia que tiveram fé, né? Que apesar de tudo, honraram a Deus e depois acabam entendendo o propósito que Deus tinha na vida deles, né? Então, que a gente tenha esse espírito também de entender que Deus é soberão, que ele tá no controle de tudo e que tudo que ele permite, né? É de acordo com a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, né? Então, vamos orar pela caça. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse motivo de gratidão da caça, de tudo que o Senhor tem feito na vida dela, Pai, por esse entendimento que ela tem do Senhor, que o Senhor é soberano, tá no controle de tudo. Que muitas vezes ela tem sentido esse livramento que o Senhor tem proporcionado pra ela, Pai, que ela não cita, mas ela sabe de tudo que ela tem passado e de tudo que o Senhor tem livrado, Senhor. O Senhor continue abençoando, dando graça pra ela, fortalecendo, incentivando cada vez mais que ela busque da Tua Palavra, Senhor, que ela deposite a sua confiança no Senhor, porque é só o Senhor que pode nos ajudar, o Senhor pode nos livrar e pode nos sustentar, Senhor. Então, dessa forma que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor, também quero agradecer por o dia de hoje, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas suas misericórdias, que todos aqui estão participando desse momento de oração, de gratidão a Tício. Peço pela vida do Ricardo, Senhor, que o Senhor restabeleça a saúde dele, não só dele, como da filha dele, de toda a sua família, Pai, que ele possa sair dessa situação que é desagradável pra gente ficar gripado, o Senhor é um incômodo, um desconforto, um ruim, até pra dormir nesse calor, Senhor. Enfim, Senhor, que o Senhor possa restaurar a vida dele, da família dele. O Senhor continue abençoando nesse propósito que o Senhor colocou no coração dele, de orar pelas pessoas, Senhor. E eu que eu te peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Também eu peço pra Gislaine, Senhor, uma mulher grávida que ficou muito feliz e hoje pediu pra agradecer, porque ela perdeu um filho na primeira gravidez, porque ela tinha um problema de trombofilia que ela não sabia. Nessa gravidez, ela teve um acompanhamento de alto risco, Senhor. Apesar de todas as complicações fisiológicas que ela tem, ela chegou na 37ª semana, que é uma semana que já tá bem segura, a criança, Senhor. Então, provavelmente, parte dela vai ser sábado. Ela foi na consulta hoje. Que o Senhor continue com esse espírito de alegria no coração dela, que essa fé que ela tem, que tudo vai dar certo, Senhor. Que o Senhor abençoe os médicos que vão fazer o parto, Senhor. Que traga essa criança, uma menina, Senhor, com toda a saúde, com toda a alegria que ela já tem trazido para os pais, Senhor. Que o Senhor abençoe essa família, Pai. Que ela seja motivo de gratidão sempre. Que o Senhor traga essa... que já é uma bênção a sua filha, Pai. Que o Senhor restaura essa alegria no coração dela, não? Hoje ela reconhece que até o primeiro filho que ela perdeu foi... teve um propósito de descobrir tudo que ela passou e de ter se cuidado. Então, que ele cumpriu a missão dele, ela falou isso hoje, achei bonito, não? Porque ela também viu, não? Que apesar de perder um filho, ela sabe que tinha um propósito, Senhor. Maravilha isso, Senhor. Também peço pela Simone, o Pai, que o Senhor dê sabedoria e discernimento para ela, para ela tomar as decisões corretas na casa dela, principalmente na sua vida conjugal, Senhor. O Senhor restaure a vida dela, Senhor. O Senhor traga também paz no coração do marido dela, no coração dela também, Senhor. Que ela possa voltar a ter alegria no casamento, Senhor. E um dia eu vim aqui, ó, para pedir para que seja agradecido essa oração que eu faço hoje por ela, Senhor, para que ela possa também restaurar a família dela, Senhor. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, seguindo aqui, primeiramente, boa noite, gente. Tenho o pedido aqui da Renata, então, pelo primo Edson, que vai fazer uma cirurgia no coração, de um problema cogênito e que o Senhor fique à frente de tudo, pela família, pelos filhos e que permaneçam firmes no Senhor. Então, é isso. Pai querido, muito obrigado por este dia, Senhor. Obrigado por nos dar o privilégio de nos relacionarmos contigo e também podemos nos relacionar entre nós aqui neste grupo, Senhor, principalmente em oração contigo, Pai. Senhor, eu entrego em suas mãos a vida do Edson, que irá fazer uma cirurgia, ele que já tem uma questão há muitos anos, então, que o Senhor venha estar com ele neste momento, tranquilizando o seu coração e que ele volte a ter o pleno funcionamento no que seja necessário, Senhor. Além disso, peço pela equipe médica que o Senhor esteja ali direcionando eles, capacitando os dedos e sabedoria e que a sua mão esteja diante das mãos deles e assim tudo ocorra bem, Senhor. Além disso, peço pela equipe, sempre, não só aqui, mas também com um grupo de oração de mulheres, que acontece toda terça e quinta, um grupo que elas têm perseverado em oração e em diversos propósitos, então, que o Senhor continue as auxiliando e auxiliando a Renata com esse coração disposto ao cuidar dos pedidos de oração também que são colocados dentro do grupo das mulheres do Ministério, Senhor. É isso que eu peço e eu agradeço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Está multado, Anísio. Voltamos? Voltou. Graças a Deus, peço desculpa, estava multado aqui, estava no mute. Mas temos aqui um pedido da Cássia, né? A Cássia Concessão, meu pedido de oração, Senhor, ensina-nos a não contar tanto com os nossos projetos, mas com o Seu designio de amor. Amém. Isso é maravilhoso a gente poder depositar a nossa confiança em Deus, né? Lá no livro de provérbios, Cássia e meus irmãos, né? 16, no versículo primeiro, ele diz assim, ó, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem me parecem puros, mas o Senhor avalia as motivações. Entregue ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão estabelecidos. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este privilégio de podermos entregar os nossos planos em tuas mãos. Que a Cássia tem demonstrado aqui a tua fé neste pedido de oração e tem pedido que a resposta, né? Seja do Senhor. Ela tem seus planos, tem seus sonhos, seus desejos, né? Seus projetos. Mas, Senhor, ela entrega em tuas mãos, né? Ela entrega em tuas mãos seus projetos. Pela fé, ela crê em tua resposta e que o Senhor, ó Pai, possa estender os seus ouvidos para o pedido de oração de nossa irmã. Que o Senhor possa entrar com a providência, que o Senhor possa conhecer o seu coração, possa conhecer os propósitos, né? As intenções de seu coração neste projeto. E se for do teu agrado, aprove o Senhor os teus planos, aprove o Senhor os teus projetos e que, acima de tudo, Senhor, todos os projetos, todos os planos sejam para glorificar o teu nome, seja para a glória do Senhor. Eis a nossa oração e a nossa gratidão, porque temos a certeza e a Cássia deposita a tua fé, que a resposta vem do Senhor. Amém. Amém. Bom, seguindo aqui as orações, né? Os pedidos, a gente vai orar pela Adriana Campos Oliveira, né? Que tá pedindo por ajuda pra que Deus abra uma porta de oportunidade de trabalho pra ela, né? É importante a gente orar por esse motivo, né, irmãos? Tem muita gente aí que tá passando por essa situação. Mas além de orar, Adriana, a gente quer se colocar à disposição também, tá? Não sei se você frequenta a Borda presencialmente, mas nós temos um Ministério de Ação Social que recebe currículos e às vezes indica quando alguém tem alguma necessidade ou coloca no mural lá da igreja, tá? A Borda é uma igreja que tem muitos membros, então o seu currículo fica bem visível ali. E se você quiser procurar um de nós quatro aqui dos 60 Minutos também no domingo pra entregar o seu currículo pra gente tentar ajudar de alguma forma, sinta-se à vontade, né? A gente tá falando sobre igreja cuidadora, né? E a gente precisa cuidar uns dos outros, né, irmãos? Inclusive nessa área. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor de uma maneira muito especial a vida da Adriana Campos, Deus. Ela colocou o pedido por uma oportunidade de trabalho, um pouco mais abaixo, ela escreveu no chat aqui que todas as portas estão se fechando. Mas eu peço que o Senhor possa estar trazendo paz ao coração dela, Deus, porque as portas que estão se fechando, elas não foram abertas pelo Senhor. Eu creio que quando o Senhor abrir uma porta pra ela, essa porta não vai se fechar, porque quem abre e fecha as portas é o Senhor, como a Cássia citou. Nós devemos nos colocar diante da presença do Senhor, nossos projetos diante da Tua vontade. Eu tenho certeza que em breve a nossa irmã Adriana vai conseguir um novo trabalho. Eu peço que o Senhor possa estar colocando a Tua mão sobre o currículo dela. Onde quer que ela for, o currículo dela chegar, posso chegar em mãos abençoadas, pessoas generosas que possam avaliar o currículo dela. Posso chamar ela pra fazer as entrevistas. E ela possa, em breve, Deus, conseguir o trabalho que o Senhor tem preparado pra ela, pra que ela possa ajudar no sustento do seu lar. Eu possa ter um emprego digno. E posso agradecer também ao Senhor, Deus, por essa porta de trabalho. Em breve ela possa estar aqui nos 60 Minutos também, agradecendo por uma oportunidade de trabalho. Peço que o Senhor possa abençoar todas as pessoas da Borda, os nossos familiares, os nossos amigos, que também estão passando por lutas. Aqueles que estão desempregados, o Senhor possa abrir uma porta. Aqueles que são autônomos, temos muito pedido de pessoas que têm empresas próprias ou trabalham como autônomo e precisam também de melhoria nos negócios. Eu peço que o Senhor possa ter misericórdia de cada uma dessas pessoas. O Senhor possa abençoar pra que todos possam ter um trabalho digno, Deus. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dando sequência, a Ivone pede pela sua sobrinha, Miri, que está com câncer, e pela irmã Wanda, com sérios problemas na coluna. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor ouviu os pedidos da sua filha amada, o Senhor Ivone, que pede pela sua sobrinha, Miri, Senhor, que está com câncer, essa doença tão devastadora, Senhor. Também pede pela irmã dela, a Wanda, com problema na coluna, Pai. Que o Senhor possa, Pai, de acordo com a Tua vontade, o Pai, restaurar a saúde, tanto da Miri, quanto da Wanda, o Senhor possa, de uma forma milagrosa, Pai, curar essa menina, Pai, do câncer. Que o Senhor coloque médicos, Pai, capacitados, Pai, por Ti, Senhor. Pra que eles ministrem o melhor tratamento, tratamento assertivo, Pai, de cura. Mas sabendo que a cura plena vem do Senhor. Que eles sejam somente instrumentos das Tuas mãos, Senhor. pra fazer aquilo que precisa ser feito, pra livrar dessa doença, Senhor. Também peço pela Wanda, pela irmã dela, que o Senhor também coloque médicos, Pai. Que possam, de uma forma também bastante assertiva, detectar o diagnóstico que ela tem nessa coluna, Senhor. E também criar um procedimento pra restabelecer, e que ela não sinta mais nada, Senhor. Também peço que o Senhor acolha, Pai, todos os pedidos de restauração de saúde, Pai. De sofrimento que padecem de algum problema de saúde. O Senhor traga paz ao coração dessas pessoas, Pai. O Senhor traga na memória deles, que é o Senhor que sustenta, Pai. O Senhor que cura. Quero no tempo do Senhor que tenha essa compreensão, que tudo tem seu tempo, Pai. Tudo tem um propósito. Que eles saibam esperar o tempo do Senhor. É que eu te peço. Agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, seguindo aqui nos pedidos, acabei me perdendo um pouco na sequência, mas a gente tem aqui o pedido da Creuza em relação à filha dela, que é missionária na Guiné-Bissau, e que ela está com malária. E, aproveitando, eu quero pedir oração pelos nossos missionários, e não só pelos nossos, mas para todos os funcionários da nossa igreja, e já junto os pedidos do Edgar também, de toda semana. Porque eu creio muito que a gente realmente vive missão todos os dias, né? Então, por essas pessoas que estão ali dispostas a cuidar da nossa comunidade durante a semana, porque as coisas não acontecem somente nos cultos, tem toda uma movimentação durante a semana, em horário comercial, à noite também. Nós aqui, esse ministério funciona à noite também, durante a noite. Oremos. Pai querido, venho deixar em tuas mãos a vida da filha da Creuza. Senhor, está tão distante de nós fisicamente, mas sabemos que o Senhor está ali com ela, curando de uma doença que assusta, mas sabemos que o Senhor é o Senhor de tudo, e que as coisas devem acontecer. Um de seus missionários disse isso alguns anos atrás, e tão jovem, mas é algo que permeia nossas vidas até hoje, Senhor. Então, que o Senhor esteja ali cuidando dela, suprindo o que for necessário, pois sabemos que a distância é algo que, e às vezes a mobilidade é algo que impede de ter o tratamento correto, mas que o Senhor esteja ali com eles. Não só com eles, mas também com os nossos missionários, eles que estão aqui se dedicando 100% ao seu reino. Temos alguns tão próximos como o Júnior, o Dayan, que também está muito mais próximo com a gente aqui agora fisicamente também, mas o Coy, a Miriam, o... Senhor Jesus, que ótima hora para esquecer os nomes, mas o Milton e a Haidt também, Senhor, o Adriano Bacairi e o Roger e a Luz, Senhor. Que o Senhor esteja ali com cada um deles, mas não só com eles, com sua família, Roger e a Luz, que estão com as crianças, que o Senhor esteja ali suprindo com eles projetos novos que estão acontecendo. Então, que o Senhor esteja ali à frente de tudo, pois tudo é feito para honrar e glorificar o seu nome, Senhor. Não só isso, mas eu também peço pelos funcionários da nossa igreja, eles que estão ali semanalmente, diariamente, Senhor, cuidando da nossa comunidade, cuidando para que tudo aconteça com pleno funcionamento, Senhor. É uma engrenagem onde o Senhor é o cabeça, mas o Senhor não está separado do corpo, e o corpo precisa funcionar, e para isso nós temos também pessoas que estão ali dispostas e prontas a isso, a fazer melhorias no dia a dia. Então, que o Senhor venha a colocar um coração ensinável, lembrá-los diariamente do porquê que eles fazem o que eles fazem, Senhor. Pois, se a gente não ter em mente qual que é o nosso propósito aqui, a gente se desvia dele facilmente, vivemos para nós mesmos e fazemos as coisas de modo automático e sabemos que não é isso que o Senhor quer. Então, que o Senhor continue cuidando e direcionando a vida dessas pessoas que estão ali à frente do teu reino, o Senhor se dedicando 100% a isso. e também dos vocacionados, os bivocacionados e todos os outros ministérios que nós temos que estão trabalhando. Senhor, venha estar com eles, que eles não se entreguem à exaustão, a algo que tem sido tão comum, que eles não sejam Elias na caverna. Então, esteja ali com eles, Pai. É isso que eu peço e eu agradeço pela vida de cada um. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Orar sempre pelas pessoas que se dedicam, né? Em levar a palavra do Senhor a todos os cantos, a todos aqueles que necessitam de ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar pela pedida da irmã Janete Lago, né? Nossa irmã que está aqui sempre perseverando em sua oração. Que Deus abençoe, irmã Janete. Registrar aqui a presença também da irmã Virginia da Silva Grupo. Será que ela é mãe de quem, né? Da Renata Grupo, que está sempre com a gente aqui. Seja bem-vinda, irmã Virginia. Deus abençoe. Obrigado pelo privilégio de ter a senhora com a gente aqui. E todas as quartas, a senhora é muito bem-vinda. Deus abençoe. Vamos orar pela pedida da irmã Janete e pelas famílias que sempre necessitam, que têm causas semelhantes à da irmã Janete. Que o Senhor possa visitar a vida do Cláudio, né? Ela coloca pedido de oração pela vida espiritual do Cláudio. Revestimos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as afiladas do inimigo. Efésios 6 e 11. Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui orando pelo pedido da irmã Janete, pela vida do Cláudio, Pai. Que o Senhor possa transformar a vida do Cláudio. Que o Cláudio seja atingido pela palavra do Senhor. Que ele seja liberto, ó Pai, daquilo, das coisas que... Daquilo que não agrada ao Senhor. Senhor, visita a vida dele, ó Pai. Visita e toma nas tuas mãos, ó Pai. Toma nas tuas mãos a vida do Cláudio e que ele possa ser liberto pela palavra, pelo poder da oração, pela fé em Cristo Jesus, ó Pai. Que ele possa entender a mensagem da cruz. Que ele possa entender a mensagem da palavra de Deus. Que ele seja transformado, que ele seja liberto e que ele seja revestido, né? Dessa palavra, dessa armadura que é a palavra de Deus. Deus, a irmã Janete, né? Que tem pedido aqui, semanalmente, essa oração, ó Pai. Abençoa também a vida da tua serva, ó Deus. Segura nas tuas mãos. Cuida dela, Pai. Cuida com carinho, com aquele carinho que só o Senhor, ó Pai, tem. Com este amor maravilhoso. Continua cuidando da vida dela, abençoando o seu lar, abençoando a sua casa, o seu local de trabalho. Sustenta, Pai, nas tuas mãos, ó Pai. Fala que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que ela continue persistindo na fé em Cristo Jesus, guardando esta fé maravilhosa, Pai. Eis a minha oração e desde já a minha gratidão pela vida da Ivone e pela vida do Cláudio, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, continuando aqui, eu vou orar pela Cláudia Neves. Como a gente já está com o horário meio avançado, a Cláudia Neves, ela está agradecendo pela recuperação da saúde mental dela, né? E pede por uma amiga chamada Leila, que teve um AVC. Então, vamos orar por esses motivos, pelas pessoas que estão passando por problemas mentais, por problemas psicológicos, né? Temos muitas pessoas nesse sentido. E eu vou aproveitar para orar pelos pedidos da Kelly também, né? Que ela tem pedido pela restituição do seu casamento, tem pedido por um processo na justiça, no INSS, pelo seu filho Danilo e o pai dela, o seu Everaldino, né? Então, vamos orar por essas duas irmãs. Senhor, em nome de Jesus, eu quero primeiramente te agradecer e te louvar pela vida da Cláudia Neves, Deus, pelo que o Senhor tem cuidado dela, da sua saúde mental. recebe a gratidão e o louvor dela porque ela tem se sentido bem. Senhor, posso continuar abençoando ela para que a tua paz se faça presente na vida dela a cada instante. Recebe a gratidão dela, Senhor. Olha também pela sua amiga Leila, que teve um AVC. E não sei se ficou com alguma sequela ou não, mas eu posso ter misericórdia da irmã Leila, ela pode ter sua saúde restaurada. E temos pessoas aqui no grupo também que têm familiares com Alzheimer, com problemas de derrame, AVC, alguma sequela, problemas de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Eu peço que eu possa cuidar de cada uma dessas pessoas, Deus, para que a saúde psicológica e mental de cada uma delas possa ser restaurada. Peço que eu possa dar força para os familiares, para que não venham desanimar, não venham desistir, mas posso cuidar dos seus queridos com todo o carinho que a tua palavra nos ensina a fazê-lo. Também peço pela vida da Kelly, Deus. Peço que eu possa estar abençoando muito a vida, a pessoa no relacionamento dela, né? Seu marido João, o Senhor possa ter misericórdia, Deus, que eles possam se entender, haja paz, essa é a tua vontade, Deus, para os casais, para que vivam em paz. Acho que o Senhor possa estar restaurando o casamento dela. E tantos casais têm passado por lutas nessa área, Deus. Abençoe esse processo na justiça que ela tem no INSS, Senhor. A gente sabe que a justiça dos homens é amorosa, mas a tua justiça é a justiça verdadeira. Por isso, eu entrego a ti esse processo. Todos os irmãos que têm causa na justiça, o Senhor possa ter misericórdia. Abençoar o seu filho Danilo, o pai dela, o seu Everaldino, também. O Senhor possa cobrir com o teu sangue toda a família da irmã Kelly, Deus. Estaremos orando durante a semana por ela também. Peço que o Senhor possa abençoar cada pedido dela em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Na sequência, o Edgar pede oração para que Deus dirija, corrija sempre que é necessário o trabalho da administração da nossa igreja, sempre com o objetivo de crescimento do reino. Então, vamos orar por isso. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja. O Senhor tem dado a sabedoria e direção para o Edgar, Pai, para administrar o trabalho dele nessa comunidade de fé. O Senhor continue, Pai, dando sabedoria discernimento, bom ânimo, Senhor. Não só para ele, mas para todas as pessoas, Pai, que ele tem acesso ao trabalho, que ele administra, que está sob a coordenação dele. O Senhor continue abençoando toda a equipe, Senhor. Não só a equipe, mas toda a presbitéria e toda a comunidade, Pai, que faz com tanto zero para que a gente possa estar aqui hoje, por exemplo, Pai, reunidos em teu nome. E o Senhor fortaleça, Pai, não só a ele, mas também a família dele, dando graça, dando vitalidade, Pai. E abençoando em tudo o que fizer, Senhor. É que eu te peço, eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando aqui, então, os pedidos. A gente tem o pedido do Anísio, o do Edgar a gente já orou pelo Ricardo, então, só pulando um pouquinho. Mas a gente tem aqui o pedido do Anísio pelo Edmur. É o nosso Aspira, que ele está completando mais um ano de vida. Hoje também tem bastante aniversário na borda, tem também a esposa do Diego, que também é da comunicação, e também nós temos uma de nossas adolescentes. Se tiver mais pessoas, avisem, apareçam, não se escondam, para que a gente possa agradecer e louvar ao Senhor pela vida de vocês. Então, vamos lá. Pai querido, venho aqui agradecer pela vida do Edmur, Senhor. Ele que completa mais um ano de vida. Sabemos como Ele tem vivido para servir, para te louvar, te adorar, Senhor. Que Ele siga assim, proclamando o Teu nome, se capacitando, fortalecendo, e que assim Ele permaneça com a gente cada vez mais, honrando e glorificando o Seu nome, Pai. Agradeço também por Ele ter essa força. Nós sabemos o quanto que Ele tem sido um servo dedicado para cuidar da sua família, sua esposa e filhos. e não só pela vida dEle que eu agradeço, mas de todos os que fazem aniversário hoje e todos os aniversariantes do mês, pois muitas vezes a gente não consegue lembrar de todos, mas já deixo aqui a nossa gratidão pela vida de cada um deles e que eles possam assim continuar seguindo, louvando e te adorando, Pai. É isso que eu peço e eu agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Está mutado, Anísio. Vamos orar aqui pelo pedido da Marleninha. Desculpa, eu acabei subindo. Eu vou pular meus dois pedidos porque o Senhor conhece o meu coração e as minhas necessidades. Eu quero orar pelo pedido do Olávio e da Lucilene Rocha. Queridos irmãos, graça e paz com a ótima noite que todos estão juntos orando. Sabemos que muitos necessitam da oração. Amém. Aí a Lucilene, boa noite, Pai, Senhor. Envolva a todos. Quero agradecer pelas orações, pela cirurgia do Rubem. Ocorreu tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do Rubem e pela sua recuperação e volta à escola. Amém. A Marleninha tem vários pedidos aqui. pede oração pela Maiana, que tem uma prova importante, pelos delitos, a saúde dele, pela recuperação, pela Denise e família, o Edivaldo, seu esposo com dificuldades financeiras na empresa e pela minha família, filhos e familiares. Que Deus abençoe. Mãe Marlene, nós não vamos deixar de orar durante a semana pelos vários pedidos aqui que se encontram. O horário já se avança. A gente não vai ter tempo de orar presencialmente. Pedimos perdão. Vamos fazer a leitura aqui. Vou fazer a leitura, mas nós vamos continuar orando aqui com os irmãos, pode ter certeza. e a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Aracelis pede oração pela neta, Sara, de 11 anos, que sofre com algum tempo de ansiedade. Que possamos lembrar da Sara, neta da Aracelis, que realmente é dolorido para a gente que é pai, avô, sofremos juntos. E o coração está com o coração bem apertado. Que o Senhor possa acalmar acalmar a vida da Sara. A daí também, né, pedido de gratidão ao Senhor por tudo que ele tem sido e realizado em nossas vidas e família. Gratidão pela Bianca, que completou 15 anos. louvado seja o Senhor pela vida da Bianca. Nós acompanhamos aqui os pedidos e a cirurgia da Bianca. Louvado seja o seu nome, Senhor, pela vida da Bianca. A Lucianeri Rocha pede oração, né? Ela pede oração pelo esposo Edson, que exonerou o cargo da Prefeitura de São Bernardo para averbar com o tempo de trabalho CLT para sua aposentadoria. Amém. Que o Senhor possa cuidar de tudo, né? O Paolo, Paolo, né? Pede, amados, oro para que Deus abençoe vocês grandemente. Obrigado pelo empenho em orar por todos nós. Oro por todos os pedidos que aqui são colocados. Amém, irmã Paolo. Que o Senhor possa continuar compartilhando com a gente nessa fé e orando pelos pedidos. a Janete Aguiar, perdão, graça sobre nossas vidas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus abençoe que realmente as vidas sejam alcançadas, que o Senhor estenda os seus ouvidos para os nossos pedidos de oração. Que o nome do Senhor seja glorificado através da minha e da sua vida. que o seu lar seja um lar abençoado, seja um lar que possa ter Cristo como cabeça, Cristo como o direcionador de todas as decisões do seu lar, da sua vida. O amor de Cristo, a consolação e o Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um. Oremos-nos pelos outros durante a semana, até domingo e até a próxima quarta-feira que nós nos reuniremos. que o Senhor abençoe a vida de cada um. O nome de Jesus. Olhe também pelos 60 minutos para que possamos perpetuar este trabalho e possamos avançar nas casas para orarmos juntos, para celebrarmos o nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite. Fiquem com Deus. É a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.